Olá, pessoal! Boa noite! Meu nome é Andréia Cosme, eu sou da Rai Bonju, esse é o meu amigo Rafael do College La Salle. Prazer! E hoje a gente está aqui juntos para falar um pouco para vocês sobre as oportunidades que existem para alunos brasileiros estudarem, trabalharem e até mesmo imigrarem para o Canadá. Eu acredito que o Rafael vai poder tirar todas as dúvidas de quem quer saber mais sobre os cursos que o La Salle oferece. Com certeza! Estou aqui para poder dar todo o suporte e apoio no lado educacional, né, para mostrar para vocês, junto com o Andréia, o que nós temos junto com a Rai Bonju e a La Salle College para poder oferecer para vocês o melhor programa de acordo com a necessidade de cada um. Exato! A Rai Bonju é uma agência que hoje auxilia os alunos brasileiros a realizarem os seus objetivos de estudo, né, que permitem muitas vezes o trabalho e posteriormente levam até a imigração para o Canadá. Então hoje a gente tem observado que cada vez mais os brasileiros têm se interessado por esta oportunidade. Não é muito simples, né, para as pessoas conseguirem fazer todo o processo, identificarem exatamente o curso, a documentação, o visto, a acomodação que ela precisa para realizar esse objetivo e a Rai Bonju está aí exatamente para auxiliar nesse aspecto. Certo, Rafael? Com certeza! Enfim, então gostaria que vocês começassem a pensar já em perguntas aí, né, que vocês querem nos encaminhar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que a Rai Bonju e o La Salle oferecem, mas no final a gente também vai estar respondendo as perguntas, né, bem específicas de quem tiver qualquer dúvida, tanto a respeito dos programas que a Rai Bonju oferece, quanto também dos cursos especificamente do La Salle. Sim, perfeito! Pois bem, então pessoal, vou passar para vocês um pouquinho, né, sobre a ideia que a Rai Bonju trabalha, né, para oferecer para o mercado brasileiro, para o pessoal aqui no Brasil, essa oportunidade. O governo canadense, há muitos anos, ele vem recebendo o aluno brasileiro de braços abertos e oferecendo não só a possibilidade dele estudar e conseguir então uma graduação diferenciada no exterior, até mesmo em áreas específicas, como o Rafael vai falar mais para frente, mas ele também está abrindo as possibilidades desse estudante se tornar um profissional e desenvolver também a parte, como fala, em prática, né, porque ele estudou lá, exato. Então com isso a pessoa fazendo o seu curso tem direito, né, de trabalhar um horário part-time, na verdade, durante o período do curso, pós-curso ele tem algumas opções, né, de trabalho, até mesmo full-time, casais tem muito procurado também esses programas, frente ao fato de que o cônjuge também tem uma liberação para o trabalho, o que auxilia muito nessa estadia, né, do casal, da família no Canadá, mas enfim, são vários os programas. A gente sempre pede para cada aluno nos dar, né, realmente toda a atenção, porque quando a Ragunju pega para auxiliar um aluno a escolher o curso correto, a forma correta dele ir estudando, trabalhando, nós realmente vamos buscar para o aluno a melhor oportunidade dentro do que ele sonha realizar no seu futuro, certo? O La Salle é o nosso grande parceiro lá no Canadá, o Rafael pode falar um pouquinho do college. Sim, com certeza. Eu estava até comentando aqui, a gente estava conversando na hora que estava preparando tudo assim, bem bonitinho para vocês, para entregar o melhor live para vocês, tá, a gente está bem aqui na Paulista, no coração de São Paulo, então eu estava comentando que a Raiponju, eu gosto muito de trabalhar com a Raiponju, pelo atendimento personalizado que todas as meninas dão, pelo touch, né, pelo toque que elas têm com cada um, cada aluno é especial, cada aluno tem o seu perfil, cada aluno precisa atender a sua necessidade. Não é só o número, como a gente sabe, infelizmente existem algumas empresas que tratam os alunos como número e está tudo bem, tem perfil para isso, mas no caso de você que procura um, traçar um programa personalizado, buscando, seja o objetivo de migrar, seja o objetivo primeiro de conhecer o Canadá, de trabalhar, depois buscar um programa migratório, a Raiponju está há anos no mercado, é um dos nossos grandes parceiros, tanto dentro do Canadá, que a gente fala um show, tanto aqui no Brasil, que é offshore, que a Andréia é uma das, dos grandes assets do time brasileiro, aqui dando todo o suporte e ajuda para vocês. Certo, então, vamos falar um pouquinho, Rafael, sobre os programas que o La Salle oferece e também a proposta que ele traz, qual o diferencial de cada um desses programas, porque a gente sabe que existem vários colleges, mas definitivamente o La Salle tem programas super especiais, bem específicos para algumas áreas fantásticas, correto? Correto, perfeitíssimo. Bom, contando um pouquinho da La Salle, a La Salle, ela faz parte do grupo da LCI, a LCI Education Group, com 23 campos ao redor do mundo, porém, nós entendemos, somos coração dentro de Montreal, porque nascemos em Montreal, fomos fundados em 1959, então a gente conhece muito o mercado, a gente sabe, a gente começou com o curso de fashion, que foi o primeiro curso, e aí foi agregando, e hoje nós temos 60 opções de programas nas duas línguas, tanto em inglês quanto em francês, justamente por, né, para quem não sabe, para quem já sabe, Montreal, Quebec, francófona, e no caso de Montreal, é uma cidade bilíngue, então para quem fala francês consegue viver e estudar muito bem, e para quem fala inglês também consegue estudar e viver muito bem. Essa é uma dúvida muito comum dos alunos, quando falamos, né, de estudar, da oportunidade de estudar no Quebec, devido aos vários programas de migração que existem e facilitam, né, para muitos dos brasileiros conseguirem permanecer no Canadá, a gente comenta sobre o Quebec, mas muita gente se preocupa com essa questão do francês, né, fala assim, ah, ah, mas eu só sei o inglês, como que eu vou fazer, e tudo mais, mas a gente volta a destacar, como você está numa cidade bilíngue, você tem sim essa oportunidade de desenvolver o curso no inglês, com a sua vivência lá, você vai ter oportunidade também de desenvolver o francês, e aí sim você vai estar preparado para todo esse processo, né? Com certeza. No caso, nós temos três grandes titulações na La Salco de Montreal, que é o DEC, que é o Diploma de Estudos Colegiais, esse diploma é o diploma que dá a titulação necessária para o aluno poder migrar, tá, durante o processo de estudo. Então, qualquer curso que você faça, que seja o Diploma de Estudos Colegiais, acima de 1.800 horas de cargo horário total, você vai estar apto para o programa de migração de Quebec, tá, a gente chama o programa de PEC, programa de estudos de Quebec, e todo aluno, de novo, repetindo, porque é legal falar para gravar, né? Sim, é a informação, com certeza. Todo aluno que estuda acima de 1.800 horas, ele vai estar apto à migração no futuro elegível dentro do Di Quebec, dentro de Montreal. Nós temos também os AECs, que são os Estados de Estudos Colegiais, esses cursos, eles não dão a possibilidade para o PEC, porém você pode utilizá-los, de repente a sua ideia, o seu projeto de vida é ir para o Canadá, pegar uma especialização, se formou em uma área que quer especializar no Canadá, voltar para o Brasil. Esse programa é muito bacana, e também você pode fazer o combo, que é o AEC, que é o Programa de Atestados de Estudos Colegiais, e juntar ele com horas de trabalho, contudo que a junção dos dois torne você elegível para a migração. Então, vamos recapitular rapidamente. Nós temos o DEC, que é um curso acima de 1.800 horas, a partir de 1.800 horas. Isso, que você, estudando acima de 1.800, é elegível para o PEC. Então, terminou de estudar, você já está apto a aplicar para o PEC Estudos, nesse caso. Exatamente. E o AEC? O AEC, que é o curso que você faz, que pode ser usado para especialização, ou unir as horas, a carga horária total desse curso, mais horas trabalhadas e se tornar elegível para a migração no Quebec. Exato. Então, você estuda, após o tempo de estudo, você inicia um período de trabalho, concluindo um período de trabalho que o governo demanda para a aplicação para a migração, você faz esse pedido, então você consegue também, dessa forma, chegar nesse objetivo final de migração para quem o tem. E, como o Rafael colocou muito bem, os cursos AEC são um grande diferencial para quem vai retornar ao seu país, ou até vai morar em outros países, com agora uma nova certificação, né, de um curso, de uma especialização internacional muito importante também. Sim. E, por fim, nós temos o DEP, que é o Diploma de Estudos Profissionais. Nós, no Brasil, eu gosto muito de falar nas minhas palestras, no bate-papo com os alunos, com as agências, que o DEP é como se fosse uma comparação com o nosso SENAC. Então, ele é bem prático, o nome já diz, Diploma de Estudos Profissionais, profissionalizantes. Então, é prático, mão de obra, estuda, pronto para o mercado de trabalho. E o grande destaque, e eu acho que é um dos queridinhos da Raibonju, é o curso de Professional Cooking, a CETF, é um dos queridinhos da Raibonju, é um dos queridinhos da Raibonju. E nós temos uma novidade que, em primeira mão, olha que coincidência, primeira mão, primeira agência do Brasil a saber, foi a Raibonju, nós estamos com o curso ASP. O que esse curso diz? Você junta o DEP em Professional Cooking, em culinária, junto com o ASP, que é um curso mais curto, é como se fosse um curso de extensão ao DEP, ao curso de Professional Cooking. Juntando ele, das 1.800 horas, você vai estar já apto a ser elegível para migrar para o Canadá, sem precisar trabalhar antes da aplicação. Olha que legal. Então, são diversas áreas que eles oferecem cursos também, e esse especificamente de Professional Cooking é um sucesso entre os nossos alunos que gostam dessa área, que tem experiência, ou até mesmo que eles tenham o prazer, né, de lidar com a alimentação e vêm nessa oportunidade a chance de mudar de vida e para fazer alguma coisa que eles gostam efetivamente. Quantas pessoas não se descobriram, né, depois de uma primeira profissão. Intentativa. Intentado, né? Então, de repente, para você que sempre vem sou, é uma oportunidade também de você conseguir se graduar na área, ganhar a experiência que você precisa, ser inserido no mercado de trabalho, correto? Me fala um pouquinho, Rafael, agora sobre essa parte do mercado de trabalho lá no Canadá, que é uma coisa que muita gente se preocupa. Sim. Bom, o mercado de trabalho no Canadá está cada vez mais aquecido. Se você me perguntar, Rafael, quais são as áreas que hoje eu teria mais facilidade em procurar? Eu diria a área de culinária, porque lembrando, é bem legal isso também, o Montreal é o berço da cultura, da música, da culinária, no Canadá. Como ela é de origem francesa, toda a origem gastronômica, a origem cultural, musical, toda veio para o Canadá em Montreal. Então, você tem a área de culinária, gastronomia, você tem a área de audiovisual, animação, games. Montreal procura contratar pessoas na área de games mais ou menos em média de 2.200 a 3.000 vagas até o final de 2020, nessa área. Então, para quem gosta de jogos, animação, efeitos especiais, nós temos todos esses programas. Também é uma área muito rica e com muito mercado a ser explorado e, consequentemente, muita oportunidade para os alunos. É uma área que eu costumo comentar muito com o pessoal que nos procura na Raiponju, que, de repente, todas aquelas horas na frente do videogame vão servir para alguma coisa, né? A pessoa que falava, não, quando eu crescer eu vou trabalhar com isso, né? Tornou-se uma realidade há muitos anos e, sim, é um foco muito importante no Canadá. Por isso, a contratação de profissionais nessa área é muito grande. Então, é uma das áreas que a gente também super indica para quem está buscando essas oportunidades no exterior. Áreas relacionadas à TI. É isso que eu ia falar, você está muito ligado, exatamente. Estamos aqui conectados. TI, eu ia até apontar como a área que também não é só uma das queridinhas dos alunos que eles procuram, mas tem muito aluno formado em TI, que trabalha em TI aqui e, às vezes, quer dar o 360, como o André falou na vida, quer tentar algo, de repente, continuar na profissão, porque, geralmente, quem é de TI gosta de TI, entrou em TI porque gosta. É difícil você encontrar uma pessoa que entrou porque, ah, por alguma consequência da vida ou porque foi obrigado. A maioria dos alunos que eu encontro gosta de TI e nós temos grandes opções de TI tanto no DEC quanto no AEC. Então, é aquela história. Se você está objetivando fazer um programa de maior duração, temos uma opção e que vai lhe proporcionar, então, uma série de benefícios, pois, nesses cursos, terminando ele, você ganha, então, um período para realizar trabalho full time, né, em tempo integral no Canadá, então, durante esse período de trabalho, primeiro, você já vai estar trabalhando na sua área de formação. Então, sim, você já vai estar recebendo um valor bem bacana, voltado, realmente, assim, para o mercado de trabalho atual, isso vai lhe possibilitar viver muito bem. O Canadá é um país que, hoje, oferece para o seu visitante, imigrante, estudante, né, uma série de benefícios, né, que o aluno brasileiro, em especial, também pode aproveitar. Então, todas essas oportunidades que o Canadá está dando em diversas áreas, cabe a nós se organizar e aproveitar delas. Nosso objetivo na Raimundo é esse, identificar exatamente qual seria o melhor caminho para você chegar lá no seu objetivo, pois, às vezes, as pessoas devem começar por um curso AEC, algumas vezes elas migram depois para um curso, né, mais completo, porque elas objetivam trabalhar naquela área no nível maior, no nível superior, dentro de uma organização. Então, são vários aspectos, dentro de toda essa ideia que o College lá do LaSalle oferece, que a gente deve procurar explorar com nossos alunos, para, então, poder guiá-los durante todo o processo, desde a escolha do curso, o processo de matrícula, a Raimundo vai cuidar disso tudo, vai te receber lá no Canadá, nós temos os escritórios hoje, em Montreal, onde a empresa também começou, assim como o LaSalle, nós também começamos ali em Montreal, nossos escritórios hoje... Vizinhos! Nossos escritórios hoje estão em Montreal, Toronto e Vancouver, né, mas, fora isso, nós trabalhamos com outras províncias no Canadá, onde, né, nosso pessoal também vai fazer a recepção dos alunos, mas, especificamente, lá em Montreal, nós marcamos esse encontro assim que o nosso aluno chega lá, para auxiliar ele com tudo que ele possa precisar nesse momento da chegada, né, então, antes de partir, nós também damos todas as dicas, auxiliamos em todo o processo, indicamos parceiros para todos os serviços que vocês precisam, para conseguir chegar lá, e volto a lhe dizer, chegando no Canadá, a gente não faz com vocês só esse, oi, tudo bem, vocês chegaram, sejam bem-vindos, não, nossos escritórios estão lá exatamente para atender o aluno, a família do aluno, em todas as necessidades, tendo qualquer dúvida, nosso pessoal mora lá, conhece muito bem a vida canadense, e vai poder dar todas as dicas e auxiliar em qualquer situação que o aluno Raibonju tenha lá pelo Canadá. É o que eu puxei, eu acho que você falou, não é só o Raibonju, vai muito mais além. Exato, a gente realmente se preocupa com o aluno que está, então a gente fala para todo mundo que busca essa oportunidade, fazer esse contato com a Raibonju, para que a gente possa juntos estudar no melhor caminho. E falando em estudar, me conta um pouco, Rafael, o que que eu, como aluna brasileira, posso estudar no LaSalle? Bom, nós temos, eu diria que nós temos cinco grandes áreas, tá? Porque como nós temos 60 cursos, eu tenho a lista aqui, mas eu acho cansativo para vocês, principalmente, para a gente também, elencar os 60 cursos. Mas eu vou falar cinco grandes áreas, que é hospital de turismo, business management, accounting, essas áreas de gestão, audiovisual, web design e visual arts, a área de artes, a pessoa que é mais voltada para o lúdico, etc. A área de fashion, que também é um curso sensacional, nós temos grande, grande repercussão dentro de Montreal, porque nós somos um dos fundadores da semana de fashion show de Montreal, então os alunos participam na prática, participam mesmo, desde a concepção até na passarela, na concepção dos costumes, né? É, toda experiência da prática mesmo. Exatamente. E por fim, nós temos a parte de child care, a parte que é mais ciências sociais, cuidador de crianças, cuidador de idosos, que é uma parte, assim, que você tem que ter o dom, na minha opinião, dessa área, gostar de fazer, tem muito mercado. Eu trago uma parte, assim, a gente tem um curso, que é o curso de childhood, inclusive a gente tem uma day care dentro do college, é legal trazer isso, tá? Que o aluno de zero, que o aluno que tem filho de zero a 12 anos, pode colocar o filho com valor promocional dentro do day care. E não só isso, o aluno ou aluna que faz o programa voltado para essa área, ele tem a parte prática dentro do nosso day care, a oportunidade de praticar dentro do nosso day care. E também, quem estuda essa área e é graduado em um curso e faz uma série de testes e provas, pode abrir sua própria day care dentro da sua casa. A lei de Montreal permite isso. Então, imagina, gente. São oportunidades que não acabam mais. Você pode, desde aproveitar durante o seu estudo, para poder fazer o seu estágio, colocar o seu filho lá também, para estar próximo de você, quanto você vai ter essa oportunidade que o governo permite, que você desenvolva até o seu próprio negócio. Então, é muito interessante para o aluno brasileiro, que tem esse apego por crianças, que gosta de magistério, pedagogia. É uma área bem bacana também a ser estudada e trabalhada lá no Canadá. E, principalmente, porque as crianças só têm direito às escolas públicas canadenses a partir de cinco anos de idade. Antes disso, é necessário, sim, que tenha um responsável cuidando da criança, né? Então, às vezes, quando o aluno vai sozinho e tem filhos, é necessário, então, também considerar que vai ter esse custo quando a criança tem até quatro anos de idade, ok? Depois, já tem, né, como colocar na escola canadense, mas é importante a gente sempre destacar esses detalhes, porque mostram a necessidade do profissional também, correto? Exatamente. Como dizem, falou e disse. Exato. Então, volto a destacar, pessoal. Pensou em morar no Canadá? Gostou da ideia de ir para o Quebec? Então, contata a Raimondiú. A gente vai fazer todo esse processo para você de escolher o melhor college, o curso ideal para o seu objetivo, de acordo com a sua família, né? E, enfim, o seu background também, né? Todo o seu conhecimento prévio, graduações, formações que você tenha, vão ser considerados também, né? Tem muitas pessoas que falam para mim, Rafael, ah, poxa vida, mas eu já fiz, já estudei aqui, me formei, tenho experiência na área, tudo. Vou largar tudo para trás, vou começar do zero lá de novo? Não é bem assim, né? Não, não, é bem assim. Você pode utilizar, até trazendo um dos nossos programas, eu falo que nós temos dois grandes programas coringas, que é o Business Management e o Accounting Technology. Então, por exemplo, você que é de qualquer área ligada à gestão, a negócios, a administração, a comunicação, a contabilidade, a tecnologia, você pode, tenha experiência aqui, tenha um curso aqui, pode estender, fazendo um DEC, um AEC, numa dessas áreas e utilizar todo o seu conhecimento. Conhecimento nunca é perdido. Exato. A gente fala para o pessoal que é importante você ter essa experiência prévia, porque lá, quando aplicar para uma vaga de emprego, vai ser considerada. Então, a gente não tem que pensar por aí, poxa vida, já estudei muito aqui, trabalho há anos numa empresa, não quero largar, porque é bem seguro, né? O emprego que eu tenho. Gente, você pode até ter uma certa segurança, mas as oportunidades que você vai ter morando lá em Montreal, eu acredito que não é tão fácil de encontrar em todo lugar, né? Fala um pouquinho mais de Montreal, do estilo de vida de Montreal para a gente. Ah, eu sou suspeito, porque por vários motivos, um deles é que eu sou apaixonado por francês e por inglês, já começa por aí, onde vocês podem se tornar totalmente seguros, justamente o hi bonjour vem disso, quando você chega, eu vou até contar uma história rápida minha, experiência minha, primeira vez em Montreal, eu fiquei meio com medo, falei, meu Deus, e agora que eu só sei falar, talvez, bonjour na época em francês. Cheguei no aeroporto, fui comprar alguma coisa, aí a pessoa falou, bonjour. Aí eu, oi, o que você disse? Desculpa, hi bonjour. Aí eu não entendi, aí eu pedia no inglês o que eu queria, depois para eu me explicar que todo lugar que você vai, estabelecimento comercial, solicitar algum serviço, etc., eles falam, hi bonjour. Por quê? Porque se você responder hi, eles vão continuar automaticamente em inglês. Se você responder bonjour, eles vão continuar automaticamente em francês. Então, a possibilidade de falar e aprender duas línguas é um dos pontos. A cosmopolidade da cidade, os festivais que existem, fantásticos de música, de arte, de cinema, de moda. Então, alguma coisa que o pessoal fala, muitas vezes, é do clima. É isso, do frio, você quer dizer. Exato. Aquela história, pessoal, se você está pensando em ir para a região ali de Montreal, a gente precisa considerar, sim, que o clima no inverno, ele é bem rigoroso. Mas vamos falar a verdade. Tantas pessoas já se adaptaram a morar no frio, e a cidade é preparada para tal, que, como ele falou, gente, sem brincadeira, tem vários festivais ao longo do ano, até mesmo no inverno. Até mesmo no inverno. Então, não é que tudo para no inverno, é o contrário. Porque sabia, André, que Montreal é a cidade, tem a maior cidade subterrânea do Canadá? Então, todo mundo sabe dessa história de cidade subterrânea, né, e ficam puxando o saco para outra cidade, mas Montreal. Não, mas é Montreal a maior, é um mundo, é realmente uma cidade, você espelha a cidade de cima na cidade de baixo. Eu imagino tudo o que você precisa, você não vai precisar sair no frio, na neve, mesmo que a neve esteja lá com meio metro de neve, não é para tanto, né? Mas, enfim, você tem, sim, essa oportunidade. Dá para escapar, né? Exato. Então, quero sair, quero comer alguma coisa, né? Não, você não está preso, trancado dentro de casa, sim, existem possibilidades. A gente, você tem uma vida normal, né, durante esse período de inverno também, ok? Rafael, o que mais você tem aí para destacar do Colégio La Salle? Um ponto que eu lembrei falando da questão do inglês e do francês, é que nossos cursos DEC, que são os cursos, lembrando de novo, que os cursos DEC são os cursos que dão elegibilidade para você poder entrar no programa migratório. Todos os cursos DEC, se você faz o curso em inglês, durante o curso você pode escolher matéria de francês durante o curso. O que é legal isso? Por quê? Você não só aperfeiçoa o seu inglês, porque o seu programa vai ser em inglês, como também você vai pegar durante, você tem seis semestres acadêmicos, dois anos e meio, né, praticamente, para melhorar e aperfeiçoar e enriquecer o seu francês. Isso, estará apto no final do programa para ser aprovado, então, pelos processos migratórios, né? Exatamente. O pedido aí de permanent residence a princípio, né? Porque existe uma provinha de francês no final. Exato, tem esse segredo. Muitas pessoas pensam, não, vou para lá, faço o meu curso em inglês e tudo bem. Sim, tudo bem, mas no final, no momento que você decide realmente, né, terminar o seu programa, permanecer no país, você vai precisar fazer uma provinha em francês para o governo, mas que, mais uma vez, a gente prepara isso tudo para você, te auxilia desde o início do seu curso, para você chegar lá na frente bem preparado. Claro, demanda a pessoa se dedicar também ao francês, mas comparando francês com inglês, francês é bem mais fácil, pessoal. Tirando os acentos, que eu brinco que eles colocaram três vezes mais acentos que nós do português, né? Do que a gente tinha, sabe, tá, pronto. Mas enfim. Tem mais inclinações, não é só esse deles. Exato. Assim, assim, né? Tá bom. Adoram acentos. Mas pode ficar tranquilo, pessoal, que a gente destrui vocês durante todo esse processo de escolha dos cursos, né? E também chegando lá no Canadá, em Quebec, mais especificamente no Montreal, vocês vão ter toda essa ajuda do LaSalle junto com a Raimondjú, ok? Isso aí. Certo? Certo. Vamos começar a olhar as perguntas, pessoal? Vamos, vamos passar para a prática. Tá só um... Vamos lá ajudar vocês, galera. Consegue deixar mais um pequinho para a gente ler as perguntas. Ops. Oi, pessoal, voltando. Problema técnico, mas já está arrumando. Isso ocorre. Eu vou arrumar essa parte que você puxa o computador. O computador. É porque ele está puxando o cabo. Aí, foi. Pronto. Gente, eu vou segurando porque, como o próprio nome diz, já é live. Mas já estamos arrumando, tá? Que a gente agora vai responder as perguntas de vocês, tá? A gente tem bastante perguntas. E a gente quer poder tirar todas as dúvidas da melhor forma possível para vocês. Bom, a primeira pergunta eu vou adiantando. Pode, que eu estou aqui bem na cara do computador e do celular. A live só está no Instagram? Não. Estamos no Instagram e também no Facebook. Para quem está na mídia social Facebook, é raibonjur-travel. Esse é o endereço. Digita lá que você vai ter acesso a nossa live rolando agora. Bom, a segunda pergunta é da Fernanda Velar. Posso fazer dois ads seguidos para ser elegível ao PEC Estudo? Isso é uma boa pergunta, sabia? Exato. Existem, sim, possibilidades, né? Só um minutinho, pessoal. Opa, acho que a gente voltou no Instagram também, certo? Certo. Pessoal no Instagram, dá um like aí para avisar a gente que está tudo certo. Dá um like mesmo tendo caído, é percurso. Mas acontece, vamos lá. Exato. Então, vamos lá. Quando você opta por fazer dois cursos da EC na sequência, existem regras um pouco diferentes. A gente realmente pede para cada aluno fazer essa consulta junto com a Raibonjur, para a gente averiguar se existe essa possibilidade. Pois, para alguns casos, é possível, sim, a gente fazer dois cursos mais curtos. Mas vem a grande pergunta que a gente fala para o pessoal. O investimento nesse segundo curso, neste primeiro momento, pós primeiro curso, é o ideal? Então, é realmente necessário fazer uma consultoria, verificar se o aluno está indo com o cônjuge ou sozinho. Isso tudo vão ser diferenciais na hora de escolher não só o curso ou os cursos, como também o melhor caminho para a gente seguir. Exatamente. Bom, a terceira é da Vitória Elisa. Quanto tempo leva para tirar o visto com vocês, com a Raibonjur? Olha, na verdade verdadeira, pessoal, a Raibonjur não tira visto para ninguém. O que acontece é que o consulado canadense hoje no Brasil tem diversas opções para o aluno brasileiro tirar o seu visto. Então, vamos por partes. Primeiro, o aluno pode sim ir no site do próprio consulado com a documentação que a Raibonjur vai fornecer e fazer o seu pedido de visto diretamente para o consulado. Em alguns casos, pode ser simples e nós podemos então indicar até para o aluno que ele pode seguir por esse caminho. Mas, na maioria das vezes, quando a pessoa vai com família, acompanhantes, a gente sempre indica de você contratar um serviço de consultoria de visto e migração para que eles preparem toda a documentação. Pois é muito importante entrar com o pedido corretamente, com toda a família linkada ao estudante para garantir que vai ser processado corretamente, que o estudante vai receber seu visto, o cônjuge de seu visto de trabalho aberto, que os filhos vão ter direito também a estudar. Hoje, no Quebec, é necessário que o aluno apresente para se matricular em uma escola, né? Até mesmo as crianças, um certificado de aceitação no Quebec, o famoso CAP. Então, nós auxiliamos os alunos também nessa parte do processo, que é muito importante já ter toda essa documentação para chegar lá e ter sucesso no seu programa, né? No estudo, não só do próprio aluno, como também dos filhos, da família. Então, o que acontece? Hoje, o tipo de visto que você vai precisar vai ser, então, um study permit. Ele é um visto que é dado para alunos que vão estudar mais de seis meses, né? No Canadá. Ele demora uma média de oito semanas. A gente tem casos onde o visto sai em seis semanas. De acordo com a época do ano e volume de pedidos, chega a demorar até nove, dez semanas para sair esse visto. Então, é importante destacar que todo aluno que opta por ir fazer um programa no Canadá, com duração maior de seis meses, precisamos pensar com bastante antecedência. Tem essa questão também do tempo antes, né? Que você precisa fazer a sua inscrição. Então, a gente recomenda para as pessoas sempre processarem tudo com bastante antecedência. Uma média de oito meses para você ir bem tranquilo. Porque vai desde o processo de escolhermos juntos o curso, separarmos a documentação para matrícula, fazermos o pedido da matrícula junto ao college, fazer o pedido do CAC junto ao governo, para aí sim entrar com o pedido de visto, correto? Então, todo esse processo já tem uma certa demora, correto? Leva seu tempinho, cada coisa tem seu tempo. O visto em si também tem um certo prazo para sair. E o quanto antes você estiver com o visto na mão? Para poder comprar sua passagem, acertar suas coisas que vão ficar aqui no Brasil, né? Porque o curso é um pouco longo, então você tem uma série de preocupações aí para organizar antes de sair do país. Então, por isso a gente indica sempre para o pessoal, assim, um ano de antecedência, a gente já pode estar organizando a sua documentação, né? Em um mínimo, aí, de uns oito meses, né? A gente consegue fazer as milagres de vez em quando. Mas, é tudo muito tênis. Então, eu indico para o pessoal sempre uma boa antecedência, tá ok? Exatamente. Planejar. Exato. Palavra chave. Exato. Bom, então vamos ao próximo, que eu gostei dessa pergunta, Maria Monteiro. Qual o custo de 1.800 horas mais em conta? Quanto custa o curso de cookie? Tá. O curso de cookie, ele está custando, para o próximo intake, o valor de 27.763 dólares canadenses, o curso todo, tá? Ele é um curso de um ano e meio. Então, esse valor é o valor total. Uma coisa legal, falando em questão de pagamento, até mesmo falando em pagamento e planejamento, no nosso caso, é o quê? No Brasil, ProCollege, você vai precisar desembolsar somente a taxa de matrícula. ProCollege, que é o valor de 250 dólares. Exato. Então, tem essa super flexibilidade, onde você faz o seu processo de aplicação, pagando apenas 250 dólares, garante a sua vaga, né? Sim. E aí, pós-aplicação, quanto tempo para eu receber minha documentação para o vídeo visto? Pós-aplicação, vocês mandam toda a documentação, né? Junto com a Raibonju, para nós, para o College. Eu diria aí, até sair a carta de aceitação, que a gente chama LOA, que é a carta de aceitação em português, que é a que você entra no processo do visto junto ao consulado, demoraria aí, no máximo, estourando duas semanas. Certo. Então, com esse documento em mãos, você vai poder pedir o seu visto já, correto? Na verdade, desculpa, você vai poder pedir o CAC, né? Nós vamos solicitá-lo. Em cerca de quatro, cinco semanas, o seu CAC deve estar chegando. É importante destacar que você vai precisar mandar uma documentação por correio também para o Canadá, mas nós te auxiliamos com todo esse processo, tá? E com o CAC em mãos, que você dá a entrada efetivamente no pedido de visto, certo? Exatamente. Quinta pergunta, Alex Nogueira. Na Lassau tem job fairs durante o ano para ajudar o aluno a encontrar no trabalho part-time? Então, muito legal essa pergunta também, que traz a oportunidade de eu falar algumas coisas que eu não falei durante a nossa conversa, que é com as perguntas que vêm sempre outros assuntos. Por isso que é rico a participação de vocês e a gente agradece, tá? No caso do job fairs, nós temos diversos acontecimentos e eventos para que eu costumo muito falar, que a gente fala em inglês, showcase o aluno. Então, para que vocês possam ser mostrados ao mercado de trabalho. Nós temos trabalhos que são apresentados a donos de empresa dentro do college. Nós temos as próprias empresas, sabendo da nossa tradicionalidade, que vêm procurar o college para diversas áreas, para buscar mesmo os talentos dentro do college. Isso acontece muito, de verdade. Nós temos também uma coisa bem legal... Os olheiros. Exatamente. Os olheiros. São os olheiros. Por isso que é legal você se destacar, fazer tudo com brilho nos olhos, porque quanto mais bacana for o seu trabalho, o seu estudo, mais chance você tem de ser contratado e seguir com a sua vida lá, conforme o desejo de cada um. E temos também uma sessão, eu até convido todo mundo, se possível, quem está nos assuntos, porque a gente tem por trás aqui, temos nós dois, mas tem toda uma assessoria das meninas aqui para o negócio acontecer. Obrigado, meninas, pela assessoria de todos vocês, Camila, Gil, todo mundo. Se vocês puderem entrar no nosso site, nós temos a sessão Portfólios. Essa sessão é uma sessão aberta, quem quiser entrar, seja aluno, seja aspirantes alunos, sejam os contratantes, as empresas, que é o que acontece, os alunos expõem os trabalhos deles, os portfólios, dentro de uma plataforma que fica no nosso site. Então, para quem tem curiosidade do que é produzido pelos alunos que frequentam o Assal, tem então essa dica do Rafael, onde lá no site, que eu acho, Rafael, parte disso? www.lassalcollege.com barra portfólios. Então, entra lá nos portfólios para você entender se os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos do Assal são os trabalhos que você almeja realizar um dia. Então, é uma outra fonte de inspiração para quem está um pouco em dúvida sobre qual colégio escolher, qual curso escolher. Enfim, ali você tem várias dicas, assim, visuais. Sim. Bem, como ele disse, showcase para você se inspirar também. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta, Tiago ama Thaís, eu acho. Porque é um Tiago S2 Thaís, então deve ser isso. Com o cancelamento do governo nos dossiês, isso afetou as pessoas que pretendem fazer colégios em Quebec? Bem, essa é uma novidade que também aconteceu recente, né? O governo do Quebec suspendeu um dos processos que ele tinha de pedidos de imigração, então muita gente ficou preocupada. Poxa vida, eu estava, né, entrei com o pedido, estava aguardando, tinha essa esperança. Não, gente, não afeta os outros programas. Nós temos confirmações, o nosso pessoal é totalmente ligado aí, né, ao governo, e a gente tem sim a certeza de que os programas de estudo que oferecem essas oportunidades de imigração futura, eles vão se manter. Para quem anda pesquisando bastante, em janeiro saíram até números do governo canadense, onde eles demonstram o que eles buscam de novos imigrantes para o país até 2021. Então, se você for pensar, pessoa investindo agora em 2019, em 2020, ela está dentro desse período que engloba os números atuais de abertura de imigração que eles estão mostrando para a gente, correto? Então, isso é uma informação que vai saindo ano após ano, né, dos anos seguintes. É claro que eles já têm estudo muito mais provisionado, né, mas eles nos trazem essas informações. Uma das coisas que a Raiva é o Gil Paz é exatamente manter esse contato muito próximo ao consulado, por meio dos nossos parceiros também. Então, a gente tem todos esses detalhes para cada programa que acontece. Eu mesma tive alunos que estavam em processos também, né, de imigração, pedindo, né, sem ser pelo estudo ou pelo trabalho, né, ainda guardando o visto aqui no Brasil, e que aí eles me ligaram, prega, poxa vida, mudou tudo daquele outro processo que eu te falei que eu estava vendendo para mim, o que eu faço agora? Falei, continua, isso é progresso de estudo, querido. Porque se você não conseguir por um lado, tem outro, 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 e fica tranquilo que a gente está aqui exatamente para poder te guiar. Certeza, a Raibondi está sempre conectada 100% com o que está acontecendo junto ao governo, não só do Canadá, como também especificamente de Quebec. Vamos falar a verdade, né, Rafael? O Canadá, ele trabalha numa linha, e o Quebec, ele tem várias peculiaridades, né, que, volto a lhes dizer, a Raibondi, por ter iniciado suas atividades ali em Montreal, domina cada um desses aspectos aí que vão permitir a migração por meio do estudo, por meio do trabalho, dúvidas a respeito disso, pode contatar o nosso pessoal da Raibondi, que a gente vai tirar todas essas dúvidas e mostrar o melhor caminho para vocês. Fiquem tranquilos, uma coisa não afeta a outra. Exato, e também outras opções de programas, porque existem, às vezes, não é um PEC, para você é um outro programa, você, de repente, é um dono de negócio, então você tem o Montpetit. Sim, você tem uma variedade de programas que estão acontecendo. Exato, então fica tranquilo, porque se o governo cancelou uma, porque eles, na verdade, já abriram outros anteriormente que englobam aquele perfil de pessoas, né, enfim, as pessoas podem, às vezes, ficar um pouco desesperadas no primeiro minuto, mas, se você for observar, existem outras opções bacanas, sim, e não, fica tranquilo, o Tiago não afeta o estudo, tá bom? Pode, pode garantir aí seu curso lá no LaSalle. Que tá garantido. Chega lá. Bom, próximo, Deia Nicole 22. Possui curso na área social? Sim, que foi até o que a gente conversou aqui, e nós temos os cursos de cuidador de, cuidador, cuidador de crianças, né, nós temos os cursos de, que a gente diria que no Brasil meio que uma sociologia, que é aquele curso que, por exemplo, um exemplo prático, os alunos fazem lá em Montreal, o aluno vai tratar de pessoas amastadas da sociedade. Então, por exemplo, eles fazem um projeto pra fazer um 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 approach com moradores de rua, ou pessoas idosas, porque o Canadá é um país novo, mas a primeira geração do país tá ficando idoso. Então, tem muito também campo nessa área pra cuidar de idoso, né, que já a primeira leva tá vindo agora. Então, nós temos também cursos que dão, que a gente chama do Pre-University, tá, que são os cursos que te dão os créditos pra você estudar numa universidade dentro do Canadá, né, porque lembrou, nós somos um college, então você pode fazer um curso de ciências sociais com a gente, e depois aproveitar os créditos e migrar pra um curso de psicologia, de relações internacionais, de direito, que muitos alunos fazem esse caminho. Exato. Muitas pessoas querem fazer, então, uma graduação nessas áreas bem específicas que o Rafael citou, e a gente, então, instrui sempre o aluno sobre um caminho mais adequado, por N situações. Uma delas é chegar no Canadá direto numa universidade não é muito simples pro aluno brasileiro que não tá acostumado com o padrão canadense de aulas, né, e começando, então, as aulas por meio do college, entrando, né, nesse mundo do estudo universitário por um college, fica muito mais fácil. No college o aluno tem muito mais atenção dos seus professores, que são sempre profissionais da área, também vale a pena destacar isso, correto? Então, é um excelente caminho pro pessoal que procura assuntos, né, ou, desculpa, cursos em áreas sociais. Como você falou, né, Rafa? Com crianças, com a sociedade como um todo, com os mais idosos, sim, também temos cursos e muito campo pra trabalho nessa área. Sim. E aí, pra ajudar, eu vou pontuar, são quatro cursos, pra ajudar, tanto respondendo você, Dane e Nicole, como outros que tenham ouvido dos cursos da área social. Nós temos o social science, que é o ciências sociais, como eu falei, o one child education, que é o que cuida de crianças, que é focado pra primeira infância, etc. Nós temos o special care counseling, que é justamente esse que você vai pras áreas abastadas, pras pessoas abastadas da sociedade, drogados, pessoas mais idosas, todo mundo que precisa mesmo de um auxílio, de uma ajuda da sociedade, né, da área social. E, por último, o one child education techniques, que ele é um AEC, né, lembro AEC, de menos duração, mas que também vai te dar o que precisa pra aprender a cuidar mesmo do nosso futuro, que são as crianças. Exato. Vamos lá. Fê Pernambuco, possui cursos na área de comunicação? Sim. Eu vou te traçar um curso que é o Oconcu dos programas que nós temos, que é o Chamariz, que é o curso de Mídias e Estrategias and Advertising. Ele é um curso, em português, seria Estratégias de Mídia e Publicidade e Comunicação, voltado mesmo pra essa área. Eu sou formato em publicidade, então eu tô falando, sabendo o que eu tô falando exatamente. Então se você busca algum curso de comunicação, esse curso com certeza é o que vai te atender em todos os sentidos. Ok, Fê Pernambuco? Pode falar? Sim. Próximo. Fernanda Brum. Esse nome não me é estranho. Ok. Eu acho que é o mais aluno, mas vamos lá. Problema do Laçal. Ok. Como todas as perguntas e respostas são democráticas, nós somos democráticos, eu vou ler, porque é a opinião dela e vamos respeitar. Bom, o problema do Laçal é o schedule que dificulta bastante trabalhar part-time. Bom, vamos lá. Nós temos cursos diurnos e noturnos. Ok. Os cursos diurnos geralmente começam 8h30, 9h30 da manhã e você tem uma, vamos dizer assim, uma carga horária quebrada. eu gosto muito de trazer, quando vem essas dúvidas, a nossa realidade brasileira, tá? Desculpa. Se você é estudando uma faculdade aqui no Brasil e tem a carga horária quebrada, geralmente isso acontece muito em universidades públicas, estaduais, em algumas particulares também, e dependendo do curso, você tem que estudar de manhã, volta para casa ou vai para algum outro lugar, tem aula tarde, de às vezes você ter aula até a noite, e isso também impossibilita você ter um trabalho, vamos dizer assim, com horas corridas. Mas qual a grande boa notícia? Existem opções de trabalho que você pode acordar, isso eu já, eu sei porque conversando com alunos que tiveram experiência, de você acordar com o seu empregador, perdão, empregador, de que você tem essa carga horária e que você precisa trabalhar em horários flexíveis. Então, isso pode ser acordado com o seu empregador, é a primeira opção. A segunda opção são os diversos trabalhos, que a gente fala que são os trabalhos rotativos, trabalhos em ventos, trabalhos em, trabalhos à noite, também, que te dá oportunidade para quem estuda de manhã poder trabalhar à noite e vice-versa, porque existem trabalhos part-time, principalmente part-time, existe muito trabalho à noite, porque eu trabalho na área de hospitais, culinária, na área de eventos e por aí vai. Exato, então, para você trabalhar em uma empresa, horário comercial, realmente não é o que vai acontecer porque você nem tem permissão para trabalhar todas essas horas semanais. Então, para cumprir as suas 20 horas semanais que você tem direito de trabalhar enquanto está estudando, você tem uma série de opções. A gente sempre procura passar para o aluno realmente detalhes a respeito disso para a gente alinhar as expectativas. você não pode hoje chegar no Canadá já pensando, poxa vida, na primeira semana eu vou estar no melhor emprego da minha vida. Não, você tem que conhecer, dar uma oportunidade para verificar as chances que você tem lá, as oportunidades que vão lhe surgir e volta a destacar, é pós-termínio do curso que você realmente vai estar dentro da sua área, como o Rafael disse, o LaSalle vai te auxiliar também por meio de todos os seus parceiros a conseguir uma vaga no que você estudou e que está buscando trabalhar lá no país. Perfeito, perfeito. Então, oportunidades tem. As pessoas que tiveram essas experiências estão aí com comprovação de que existem oportunidades para quem só pode trabalhar part-time. Ok, Fê? Depois, se você quiser, a gente pode conversar melhor porque eu já sei quem você é, tá bom? Vamos lá. Alex Nubira, preciso fazer o IELTS antes de fazer um curso no Canadá ou espero terminar o curso fazer o IELTS para poder pedir o PR? Quer responder essa ou responda? Pode responder essa. Tá bom. Bom, no caso, o PR, lembra que a gente falou que no caso de Montreal você precisa ter o francês. Gente, o PR é a permanent residence, né? Só para dar um significado, né? No momento quando você pede a imigração você está pedindo ao governo a permanent residence, a residência permanente, ok? Exatamente. Essa é a sua pergunta, Alex, se eu for ser bem sincero com você, caberia mais para outras províncias do que para Quebec, tá? Porque Quebec, o que você precisa comprovar para a migração é o francês, certo? No sentido oficial de ser, teste oficial, é claro que você precisa ter o inglês inclusive para se inscrever no college, a gente pede tanto para o inglês quanto para o francês o nível B2, que na classificação, na escala, é um nível aí de um intermediário alto, então o nível B2 você precisa ter, mas em termos de PA, o IELTS não é utilizado para o processo. Exato. Ele também coloca assim, preciso fazer o IELTS antes de fazer um curso no Canadá? Então vamos lá, mais uma vez, tudo depende do curso que você vai escolher, as formas de comprovação do idioma do laçal. Bom, no caso, a grande boa notícia para você, Alex, para quem está ouvindo aí, não é preciso ter um teste oficial, tá? Nós temos o teste da própria laçal que nós aplicamos, então eu vou mostrar o caminho. Você chegou na Raibonju, conversou com o André, qualquer uma das meninas, e está negociando um curso, resolveu aplicar. Nós aplicamos um teste que ele tem um valor de 30 dólares, que você faz um teste oficial, a gente compra ele justamente para oficializar o teste, você faz o teste, e tendo nível bacana, você pode escrever no college, e no primeiro dia, não tem como fugir, você vai fazer o que a gente chama de placement test, que é um teste de colocação, de nivelamento, para saber qual é o seu nível de inglês, para ver se você está ok. Se estiver ok, por isso que a gente aplica o teste aqui antes, que a gente recomenda super fazer o teste oficial, ou se você tiver um IELTS 5.5, 6.0, ótimo, porque não precisa fazer essa provinha nossa, e chegando lá, você vai só arrasar na prova, porque você tem um nível bacana para se inscrever diretamente no college. Exato. E caso você acredite que não tem o nível necessário, nós temos então também como fazer para você a programação do estudo do idioma antes do seu college. Então, André, eu não tenho nenhum conhecimento do idioma e estou buscando essas oportunidades. Então, são alguns caminhos. Se você optar pelo francês, nós vamos escolher um curso francês, vamos mandar para você também as opções de cursos de idioma, do francês, para você conseguir fazer esse college que você está buscando no idioma. E se for no inglês, é muito comum que o brasileiro tenha algum conhecimento, mas nem sempre pleno. Então, também, mais uma vez, você pode fazer um curso de inglês que vai te levar ao nível necessário para ser aceito no college. Na verdade, não é para ser aceito, correto? É para você conseguir acompanhar as aulas do college. Então, para diversas províncias, você obrigatoriamente tem que apresentar o seu IELTS, um HOFEL, já na província de Quebec, para a gente fazer a sua inscrição e dar início de todo esse processo, você não precisa apresentar esse IELTS inicialmente. Tá ok? E como o Rafael falou, em um certo momento vamos comprovar o idioma. Se próximo da sua viagem, você já desenvolveu o idioma e quer fazer um IELTS, apresentá-lo, é um caminho também, ou você pode fazer o teste chegando lá. Exatamente. Ok. Ok. Vamos lá. Patrícia Estrela, qual o nome do novo programa para completar o acabo de horário do AEC para se dirigir ao programa de experiência do Quebec? O PEC Estudo. Bom, do ASP. Exatamente. ASP. ASP. E o nome do curso é Market Fresh Cooking. Então, é todo relacionado a comidas frescas, orgânicas, naturais, frutos do mar, que é riquíssimo, ostra, a parte de ostra é muito rica, eu adoro o ostra, é muito rica, é riquíssimo, tem vários tipos de ostra que você pode experimentar em Montreal. Então, tudo ligado mesmo a essa área. Esse é o nome, ASP, é essa sigla. Tá bom, Patrícia? Bom, Silvia, explica novamente o que é PEC, AEC e DEP. Opa, peraí que misturamos várias siglas, né? Só por de letrinhos, como dizem. Ok, então vamos lá. A primeira que apareceu foi o PEC. Então, o PEC é P-E-Q. São os programas que o governo canadense hoje oferece, ou o governo de Quebec, oferece como opções de migração. Então, hoje você pode fazer o seu processo de migração por diferentes projetos que eles oferecem, e dois deles são o PEC Estudo e o PEC Trabalho. O PEC Estudo é aquele no qual você faz um curso que tem a duração necessária, mínima, de 1.800 horas, e ao terminar o curso você pode já solicitar a sua PR, enfim, a sua imigração por meio do PEC Estudo. O PEC Trabalho, ele já demanda que você realize um período de trabalho, de um ano de trabalho full time, integral, ou quando esse um ano de trabalho integral, você vai poder fazer o pedido também de imigração. E o maravilhoso do Quebec, vamos falar a verdade, é que para quem busca essa imigração, não existe caminho mais rápido do que o que o Quebec oferece hoje. A pessoa que trabalha os 12 meses pega a imigração em questão de três semanas, fazendo o seu pedido, é muito rápido o retorno do governo a respeito dessa documentação, para quem vai com o cônjuge, tem essa facilidade do cônjuge comprovando 12 meses de trabalho full time no Quebec, ele também pode já pedir a imigração enquanto o aluno está lá, fazendo o seu curso, feliz. Então, são diversos caminhos que os PEC Estudo e Trabalho promovem. E agora, vamos falar um pouquinho das outras siglas. AEC, DEC, DEP, vamos lá, revisando. AEC, DEP e DEC. Então, vamos lá, eu vou utilizar uma ordem que é mais fácil para vocês entenderem, do maior, que é a questão do que dá a migração, que é o objetivo geralmente que procuram, e para o menor, que é em termos que agorarem, só profissionalizando, etc. Então, nós temos o DEC, que é o Diploma de Estudos Colegiais, que é o que você precisa para estar elegível somente com curso para aplicar para a migração no final, para o PEC Estudo. Nós temos o AEC, que é o Atestado de Estudos Colegiais, onde você pode combinar o AEC com horas de trabalho e aplicar para o PEC. Perfeito. E nós temos o DEP, que é o Diploma de Estudos Profissionalizantes, que é o grande exemplo que nós estamos utilizando aqui desde o início, é o curso de Cozinha, que é em francês, culinária, gastronomia, em português, e em inglês, Professional Cooking, para todos os idiomas que a La Salle trabalha, o curso que é profissionalizante e hoje você tem a extensão dele, que é o ASP e Market Fresh Cooking, que é o curso de Market Fresh Cooking, que você unindo os dois te dá a carga horária necessária para aplicar e ser elegível, apropriado. Então o DEP, às vezes, pode não trazer todo o período de estudo, o trabalho que você precisa, mas juntando então o DEP, você junta ele com o ASP e você também chega lá. você também consegue chegar nesse objetivo final, ok? Exatamente. Bom, o A SINHU. Exato. E também, tem uma coisa, se quiser entrar no site, lá tem na parte FAC, que são as perguntas frequentemente perguntadas em português, lá tem explicando o que é cada uma sigla, o que quer dizer. Então se quiser mais detalhes, procura Raibonju e à noite pode entrar no site para pesquisar os detalhes da Raibonju, vocês também encontram lá no nosso site, www.raibonju.com.br, os vídeos explicando sobre cada um desses programas, como funcionam e tudo mais, tá bom? Bom, o Alex Nogueira de novo, participação, obrigado Alex, exatamente. Sobre essa prova de francês, se eu for como estudante, meu cônjuge, com visto de trabalho, após o término do curso, eu aplicaria para a PA e faria a prova de francês. Digamos que eu atinja a nota exigida, mas meu cônjuge não. Eu me prejudicaria e teria o PA cancelado? Não, na verdade, você que está fazendo pedido de imigração vai precisar comprovar o idioma, correto? Em todo esse processo, a fluência nos idiomas vai auxiliar. Então, se o seu cônjuge tiver também o idioma, vai fazer parte do processo de uma forma positiva. mas, só para vocês entenderem, citando bem esse exemplo que o Alex comentou, o governo do Quebec, ele oferece um programa de cancelização também, então, auxiliando os cônjuges a se integrarem nessa cultura francesa, se envolverem em idioma. Então, tem aí um outro segredinho que existe ali na região do Quebec, que a gente também, né, passa para os alunos quando, como eu disse, começamos a consultoria para identificar qual seria o melhor caminho, se o aluno decide já ir com um curso de francês, né, em uma escola específica, claro, a gente também pode auxiliar com isso. Mas, existe possibilidade de estambular no Quebec e você desenvolver esse francês de outras formas também. Exato, exato. Então, Alex, fique tranquilo, você não vai precisar se separar, mandar embora, se ele não passar, existem as opções e oportunidades para que os dois, em conjunto, em comum, a cura, consigam atingir aí o objetivo. Exato. Beleza? Beleza? Bom, e? A Sara. A Sara Porto B. Como que é a área de consultoria educacional? Bom, eu vou ser bem sincero, eu não entendi muito o que você quis dizer nessa pergunta, Sara, eu imagino que seja consultoria que ia arraigar em judá. Bem, eu acredito que tem mais uma pergunta dela aqui embaixo, no Quebec a preferência é falar francês ou os dois idiomas, pois eu e meu marido falamos inglês. teríamos dificuldades em tirar o visto para ir apenas com o idioma? Então, na verdade, para o visto você não vai ter nenhum problema. O que acontece é que você vai, você ou seu marido vão precisar fazer um curso em inglês, correto? E como o Rafael explicou lá, no LaSalle você vai ter já como estudante o acesso ao francês para desenvolvê-lo e chegar ao final do seu curso com o francês também para passar no teste necessário. claro, gente, depende da pessoa se dedicar a estudar, a gente não coloca francês na cabeça das pessoas abrindo e colocando lá, mas assim, é com todo o processo de estudo que o aluno está realizando no college. E qualquer idioma. Também, enfim, mas chegando lá então, o idioma francês no primeiro momento só vai te fazer um pouco de falta no dia a dia, você às vezes vê as coisas escritas em francês e inglês, aí você fala, nossa, se eu soubesse francês eu já bati o olho em qualquer um identificava. Então, você vai sempre procurar pelos sinais, enfim, tudo quando está escrito em inglês mas já vai acostumando com o francês presente por lá, correto? Então, sim, se você só tem inglês ou tem inglês intermediário e quer avançar o seu inglês, sim, você pode também ir lá para Montreal que existem possibilidades bacanas, não atrapalha o processo de visto não, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está precisando encerrar. Então, olha só, eu vou, a gente, nós temos uma última pergunta, tá? Que é da Taba. Tem diferença fazer o colo de inglês ou francês? Esse foi o que você lê agora, ou não? esse foi o outro. Tá, então vai. Pode falar. É, você leu o da Sara, certo. Tem diferença fazer o colo de inglês ou francês para emigrar para Quebec? Pois eu entendo muito mais o inglês do que o francês e tenho receio de escolher um curso em francês e não conseguir acompanhar. Você fala? É, na verdade, você não vai poder escolher um curso em francês se você ainda não tem em francês, correto? Alguns alunos que não têm pleno conhecimento ou nenhum conhecimento do francês, nós sempre indicamos que a pessoa faça primeiro o curso do idioma e, posteriormente, sim, ele vai dar continuidade no colégio, tá ok? Então, sim, o ideal é investir no curso de inglês, no colégio de inglês se você o tem, já fluente, e caso contrário, a gente pode te auxiliar com a questão do desenvolvimento do francês. Isso, e lembrando, quem faz curso em inglês, DEC, tem a aula de francês durante o curso, então você vai, sim, no final, conseguir falar e ser capaz de falar em inglês e francês estudando e sendo aplicado conforme a Andrea falou muito bem. Pessoal, a gente super agradece e sempre eu ter sido o curso por toda a atenção às perguntas. Caso vocês, primeiro, todas as perguntas que vocês encaminharam, a gente vai responder, tá ok? Pode ficar tranquilo. E se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato, vocês podem nos achar então no Facebook, no Insta, mandem WhatsApp, e-mails, estamos disponíveis aí para atendê-los, passar todas as informações e sendo o programa que vocês procuram o que nós oferecemos, vamos te auxiliar aí com todo esse processo, tá ok? Perfeito. Obrigado a vocês também. Um prazer sempre. Muito obrigado, muito obrigado, Andréia, as meninas da Rebonju, e principalmente a vocês que fazem o nosso trabalho ser cada vez mais gostoso e querer mandar cada vez mais pessoas para o Canadá para ter experiência que a gente sabe que é maravilhosa. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Au revoir. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.